E aí, torcida Tricolor, finalmente boas notícias pra você aqui no Hora do Flu. De verdade, são boas notícias mesmo, né? Além disso, vamos também atualizar a você a tudo que está acontecendo com o nosso Fluminense. Então, vem comigo. Depois da vinhetinha, a gente volta. Alô, torcida Tricolor, meus queridos e amados amigos. Tudo bem com vocês? Eu sou o Tiago Ferreira. Estamos de volta mais um dia. Hoje, já começando bem cedo aqui para falar do nosso Fluminense, porque tem coisa boa, tá? Mas antes, muito obrigado por ter clicado nesse vídeo e participar aqui do Hora do Flu. Pra mim é um grande presente ter você aqui com a gente, tá? Muito obrigado pela confiança. Já quero adiantar pra vocês. Vamos falar sobre clássico. É isso, gente. Essa semana a gente vai falar muito sobre esse clássico, porque sábado, Fluminense enfrenta o Flamengo. E está confirmado, gente, jogo às 9 horas da noite. Isso mesmo, sábado, dia 9, 9 horas da noite. Galera, sinceramente, pra que esse horário, né? Num sábado, né? Às 9 horas, cara, muito complicado. É... Eu vi muita gente que mora no Rio de Janeiro, né? É... Muito preocupado com esse horário, dizendo que é um horário bem ruim, né? Também, né? O... Sábado, 9 horas, o jogo vai terminar o quê? Lá pras 11 horas da noite, né? Então a gente sabe que o Rio de Janeiro não é um lugar mais calmo do mundo. Mas, de qualquer forma, você comente aí o que você achou desse horário. Mas eu vi, sim, muitos torcedores do Fluminense reclamando, dizendo que é muito tarde pra um sábado, né? E no sábado, gente, poderia jogar, né? Um horário mais cedo. Vou dar até o exemplo aqui. Ah, Tiago, é... Mas no sábado muitos tricolores trabalham. Beleza! Podia ter jogado esse jogo pras 7 e meia, né? Pras 7 horas da noite. Mesmo assim, o jogo não ia terminar tão tarde, né? Então 9 horas é um pouco complicado. Deixa eu ver se tem alguém reclamando aqui, né? Mas eu vejo muita gente reclamando desse horário. Você que é do Rio de Janeiro, por favor, comente aí. Quero saber o que você acha aí. Belezinha! Então tamo junto. Fluminense enfrenta o Flamengo às 9 horas da noite, no sábado, dia 9. Continuando aqui, gente. Olha, passou tão despercebido. Mas, finalmente, o Terange participou aí do nosso Fluminense com um número importante, né? Ele deu a sua primeira assistência com a camisa do Fluminense. Sim, como foi o jogo do Botafogo, um jogo muito estressante, né? Acabou passando ali a despercebido. Mas foi essa assistência aqui, ó. A gente até separou pra mostrar pra você a assistência do nosso querido Terange. Terange, vamos dar uma olhada aqui. Foi uma boa bola, cara. Olha só. Na tela pra você, Terange domina, ó. Lançamento bonito, né? Para o Lele, que disputou a bola ali. Foi mais inteligente. Mas, ó. O lançamento, ó. Toma. Pegou bem na bola. Ótimo lançamento. Achou o Lele ali em posição legal. Que fez o gol, tá, gente? Então, sim. Terange, finalmente aí, estreando com um número interessante, né? E, ó, rapaz, eu fui ver que a assistência foi dele por causa da matéria aqui do NetFlu. Eu nem tinha reparado isso, né? É o tipo de jogo que a gente não vai revisitar esse 4x2 aí. Esse último clássico. E é legal pra gente saber que o Terange agora tem uma assistência, né? E quem tem mais assistências no Fluminense no ano, pelo menos até aqui, é o Lele com duas assistências. Terange, com uma assistência, Samuel Xavier. Desculpa, tá, gente? Samuel Xavier também com... E que assistência, né? Assistência na final da Recopa. Diogo Barbosa, João Arias, Germancano, Guga, Alexandre Jesus, né? Arthur, João Neto, Rafael Monteiro, Vitor Eudes. O goleiro? Rapaz, eu não lembro desse gol, não. Você lembra? Comenta aí o gol que o Vitor Eudes deu assistência. Rapaz, eu não lembro disso, não. E o lateral, Lucas Justen, tá bom? Então é isso, meus queridos. É isso. Me diz aí o que você tá achando do Terange. E aí, gente? Tá gostando? Acha que o Fluminense fez um bom investimento? É muito cedo pra gente falar qualquer coisa e trazer qualquer tipo de análise? Eu acho que eu tô nessa daí. Eu acho muito cedo ainda pra gente bater o martelo pra dizer se foi uma boa contratação ou se foi uma contratação mais ou menos do Fluminense, tá? Então vamos com calma aí. Queridos, vamos nessa, tá? Mas deixa eu te falar um negócio. De verdade. Eu sei que muita gente pula essa parte aqui. Mas é importante. Estamos com a meta de alcançarmos 100 mil inscritos no ano de 2024. Cara, e eu acredito nisso. Eu te falo, rapaz. Eu acredito de verdade que a gente vai alcançar essa meta porque eu tenho você. Então, por favor, se inscreva no canal. Se você está chegando agora, seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vinda ao canal Hora do Flor, tá? E peço também, se você puder, ajudar a gente clicando nesse like. O Tricolike é top. Você que já é inscrito, né? E quer nos ajudar, clique nesse Tricolike, compartilha esse vídeo. Siga a gente nas redes sociais e vamos lá. Porque a gente vai conversar muita coisa aqui. Gente, olha só. Recentemente, eu trouxe alguns vídeos reclamando e criticando o Fernando Diniz, né? Eu trouxe um vídeo ontem falando das falas do Diniz. Que eu acho que o Diniz, ultimamente, ele está se comportando como tipo... Eu não errei, eu não erro e tudo mais. Escala errado, tá? Substitui mal. Beleza. Diniz não vem passando o melhor momento dele à frente do Fluminense. Porém, entretanto, todavia, eu vi que muitos estão levantando uma hipótese aí do Diniz ser demitido. Do Diniz, sei lá, interromper o trabalho do Diniz. E, gente, eu vou deixar muito claro para vocês, tá? Fiz até esse tweet ontem lá no Twitter. Óbvio, se eu for um tweet, é no Twitter. Mas eu fiz esse tweet aqui. Olha, se você quiser, você pode pausar e ler o que eu escrevi. Mas aqui, resumindo um pouco esse texto, eu trouxe que, apesar das minhas críticas ao Fernando Diniz... E o Fernando Diniz não pode ser aquele cara que a gente vai trabalhar ele, tratar ele como um deus, que ele não pode ser criticado. Não, gente. Ele tem que ser criticado. Para mim, ele tem que ser criticado. Ele tem que ouvir as críticas. Ele tem que aceitar as críticas. Porque ele está na frente do Fluminense, que é um clube gigantesco. Porém, eu não consigo concordar com o que eu estou vendo na internet, tá? Depois da derrota do Fluminense para o Botafogo e toda essa questão de clássicos aí que o Fluminense não vence... Eu vi muitos tricolores, alguns bem influentes, defendendo a hipótese da demissão do Diniz. Pô, galera. Sinceramente, não tem cabimento. Olha só. O Diniz, ele pode ter todos esses problemas. Mas, cara, ele ainda é um dos melhores treinadores do Brasil. E a gente tem esse cara com a gente. Tenho certeza que esse momento que a gente está passando com o Diniz, esse momento vai passar, gente. É passageiro. Ele é muito bom. Ele é um ótimo treinador. Tá? Então, quando ele ajustar, fizer as mudanças... A gente está falando do começo da temporada ainda. Então, eu tenho muito tempo para ajustar. E, olha, eu acho que isso aqui... É claro, a gente fica chateado. Nós somos torcedores passionais. Então, tudo mais. Mas, cara, defender uma demissão do Diniz... Ah, galera, não. Olha para o mercado aí. Tá? Me fala um treinador que chegaria no nível do Fernando Diniz hoje no Fluminense, que esteja aí no mercado. Me fala um. Comenta. Pode comentar. Mas eu te adianto que tu vai procurar muito. E não tem. Por que não tem? A gente sabe que a diretoria do Fluminense não contrata técnico estrangeiro, tá? Eles só trabalham com técnicos brasileiros. Então, você vai ter que botar para mim aí o nome de um grande técnico brasileiro que seja melhor do que o Diniz ou igual a ele para que ele faça o trabalho no Fluminense. Gente, nem adianta procurar. Não tem, não. Então, assim, eu acho que é legal a torcida do Fluminense ter o direito da crítica. O Diniz tem que entender isso, que nós somos a torcida do Fluminense, nós somos o Fluminense. Mas não é porque eu critico o Diniz que eu quero que o Diniz saia do Fluminense. Não. Eu ainda enxergo que o Diniz tem muita coisa para conquistar, muitos títulos para erguer ainda com a camisa do Fluminense. Para mim, que fique o Diniz por muito tempo. Tá, gente? Então, sim. A gente tem que saber dividir as coisas. Nós somos maduros, inteligentes, seres, pensantes. Não dá porque eu critiquei, é porque eu não quero. Não. Vou dar um exemplo aqui. Eu gosto muito de lasanha. Vou falar de lasanha. Porém, a pessoa que foi preparar a lasanha para mim, às vezes, preparou uma lasanha meio ruim. Eu vou falar, gente, essa lasanha aqui tá... Mas eu não vou deixar de gostar da lasanha. Eu gosto de lasanha. Mas aquela lasanha, naquele momento, do jeito que foi preparado, não tá bom. O Diniz, para mim, é isso. Ele tá vivendo um momento difícil, como todo mundo vive. O futebol é assim, né? Mas eu acredito que, ajustando tudo, vai voltar a jogar muito bem o Fluminense e vai voltar a conquistar títulos, tá, gente? Então, sim, não sou a favor de uma demissão. E comente aí se você é a favor da demissão do Fernando Diniz. Se você acha que o Diniz já deu o que tinha que dar. Quero saber a sua opinião. Tá bom, meus queridos? Então, coloque aí. Vamos lá. Outro assunto que a gente tem que trazer para você, essa informação do Gabriel Amaral, do Raiz Tricolor, é que o Fluminense não tem um interesse, segundo o Gabriel, no Juan Espínola do Olimpia, tá? Então, sim, Fluminense, né? Apareceu aí que o Fluminense estava interessado. Porém, o Olimpia pediu um valor muito alto. E a informação do Gabriel é que o Juan Espínola, goleiro do Olimpia, não interessa o Fluminense, algo que, sinceramente, eu não acho o Juan Espínola um goleiro absurdo, incrível, maravilhoso. Claro que não. Mas depois da atuação do Felipe Alves, cara, eu confio zero em Felipe Alves para substituir, para ser o imediato do Fábio. Então, essa notícia me deixa meio assim. Não sei se, por causa do que aconteceu no Clássico, o Fluminense vai se movimentar para trazer outro zagueiro. Aí, sim, esse zagueiro vai ser o zagueiro que substituirá o Fábio. Não sei disso, não tem essa informação, mas, claro, você sabe que a gente, conseguindo a informação, vamos trazer para você. Eu acredito que essa situação do Espínola é muito uma situação de um jogador caro inormal, então, assim, o Fluminense não tem para que gastar o que não tem com um jogador que, entre aspas, não é isso tudo e também não precisa, né? Então, vamos ver o que vai acontecer aí nos próximos episódios, tá? Para a gente continuar nesse grande vídeo aqui do Hora do Flu, vamos uma notícia boa finalmente, galera. Bom, todo mundo sabe que aqui o Hora do Flu, a gente já está falando já tem um bom tempo, porque a informação que eu tinha, né, há um tempo atrás, é que Fluminense e Superbet estavam por detalhes, tá? E nisso, muita gente já falava, Thiago, vai ser a Superbet, a gente só não sabe quando, né? Porque o Fluminense também precisava resolver toda a sua questão com a Betano, né? O próprio Vitor Lessa também sempre atualizando a gente em relação a Superbet e tudo mais. E ontem, lá no Jornada, né, KTO 1902, o Gabriel Amaral disse que o Fluminense chegou a um acordo com a Superbet e que já está programando o anúncio oficial. As partes ainda precisam resolver alguns detalhes, né? Mas Superbet realmente será a casa de apostas que patrocinará o Fluminense, tá? Questão muito boa aqui, financeiramente, né? Já roda aí nos bastidores que o Fluminense ganhará cerca de 40 milhões de reais por ano e esse valor pode subir, chegando até 50 milhões. Cara, a gente está falando por ano, né? Então, assim, é muito bom. Bom, e o contrato será de 3 anos, o que traz aí uma tranquilidade para o Fluminense para os próximos anos em relação a dinheiro. Claro que 40 milhões é uma grana maravilhosa, nem se compara com o que pagava a Betano. Também não resolve todos os problemas do Fluminense. Mas sim, o Fluminense passa a ter aí top 5 maiores patrocinadores Masters do país. Agora é ver como que o Fluminense vai fazer para chegar para a Betano e falar vai com Deus, sendo que a Betano ainda tem contrato com o Fluminense, tá? Então, essa ainda é uma situação que eu quero ver como que o Fluminense vai sair com isso, se o Fluminense vai ter que pagar uma multa ou algo diferente nesse sentido aí. Mas a notícia é muito boa, trocolou. O Fluminense terá aí um dos 5 maiores patrocinadores Masters do país. Isso é bom demais, tamo junto. Queridos, um beijo no seu coração, muito obrigado pela sua presença, lembrando a você que existe o nosso sonho de conquistar 100 mil inscritos em 2024. E com você eu consigo, então se inscreva, tá? Clique nesse tricolike e, óbvio, deixe a sua opinião nos comentários. Um beijo no seu coração, se inscreva, fiquem todos bem e tchau. Valeu, pessoal.